Juntos nós vamos falar sobre essa situação relacionada ao coronavírus, vacinas, pesquisas, a nova onda no exterior com o Renato Kifuri, que é médico infectologista e vice-presidente do Departamento de Imunizações. Então, Renato Kifuri, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Aventa. Então, Renato, eu queria primeiro a sua avaliação em relação a essa semana conturbada que nós tivemos referente às vacinas. Notícias muito positivas. Começamos a semana, na segunda, cedo, a Pfizer anunciando 90% de imunização constatada, também na terceira fase de testes, à noite, interrupção da testagem aqui no Brasil, toda essa polêmica que estávamos acompanhando. Outros laboratórios no exterior também anunciaram avanços e essa questão da imunização. O senhor acha que a gente pode se preparar para uma vacinação no começo do ano, começo de 2021? Olha, Denise, não é possível dar prazos e dar datas, né? Nós temos sempre trabalhado com o andar da ciência e problemas em pesquisas clínicas, atrasos, necessidade de retestagem ou de reavaliação de dados. É sempre comum esses fatos durante pesquisas clínicas. Então, quem promete data corre o risco sempre de se enganar, como já foi prometido para setembro, outubro e dezembro. Então, quem é do meio acadêmico, não promete datas. A gente está... Os estudos estão caminhando muito bem. Você disse de anúncios aí de eficácia de 90%, mas isso são anúncios feitos pelos CEOs, pelos diretores das empresas, né? Então, ainda não tivermos acesso a publicações, aos dados científicos, os estudos continuam. Então, nós precisamos aguardar os dados da ciência a despeito do uso político, do uso comercial, do uso que se possa ter em relação eleitoral até, que se possa ter em relação ao desenvolvimento dessas vacinas. Então, vamos aguardando. Os estudos estão caminhando muito bem e nós precisamos saber que vacinas, quais vacinas teremos, com que eficácia elas serão disponibilizadas e que quantidade também para nós, dentro do programa público brasileiro, definir as estratégias dos nossos público-alvo. Agora, doutor Renato Kifuri, é normal que várias vacinas que têm princípios diferentes estejam caminhando paralelamente, eu digo assim, já na terceira fase de testes, embora elas tenham feito opções diferentes? É, essa é uma curiosidade, realmente, Denise. Isso chama a atenção, sim, que as vacinas que a gente conhece, para quem está nos ouvindo, por exemplo, vacina de sarampo, independente do laboratório que a produza, elas são feitas da mesma maneira, né? Vírus vivos, atenuados, enfraquecidos. A vacina da gripe é com pedacinhos, fragmentos do vírus, então, independente de que laboratório produza. Aqui nós estamos numa reta final de desenvolvimento de 11 vacinas em fase 3, sendo que existem quatro diferentes tecnologias nessas 11 vacinas. Então, realmente, é, por um lado, vamos dizer, curioso, é diferente do que a gente vê com as outras vacinas, e, por outro lado, é muito, vamos dizer, otimista esse lado, porque, provavelmente, alguma ou algumas dessas tecnologias devem dar certo. Então, temos mais opções aí de termos vacinas que realmente funcionem bem, talvez uma melhor que a outra, mas vamos aguardar esses dados de estudo. Agora, vamos falar dessa segunda onda, tem chamado atenção e assustado mesmo os números na Europa e também nos Estados Unidos. São recordes e recordes batidos muito rapidamente, né? A gente não sabe exatamente até que ponto vai, estão decretando lockdown em vários países na Europa. Nos Estados Unidos, devemos ter alguma mudança de procedimento com mudança de governo, se bem que demora ainda a posse, vai ser só em meados de janeiro. Mas o senhor acha que o Brasil pode enfrentar uma situação semelhante? E eu queria acrescentar já que nós temos aí o relato de vários médicos que estão vendo aumento de internação, sim, no Brasil, inclusive em São Paulo, com ocupações maiores de leitos aí nas últimas semanas. Primeiro, eu queria saber se o senhor percebeu isso e toda a sua avaliação sobre essa volta da pandemia. Olha, Denise, a epidemia, ela anda, vamos dizer assim, em ondas mesmo, né? Você tem numa primeira onda muita gente acometida, você promove o distanciamento social, você tira essas pessoas do contato e à medida que você vai relaxando, você acumula novamente indivíduos suscetíveis capazes de novamente propiciar condições de transmissão sustentada do vírus. Quanto mais bem feita é a sua primeira intervenção na primeira onda, quanto mais isolamento, quanto menos indivíduos infectados, no relaxamento a tendência é que essa segunda onda tenha um impacto maior. Quanto mais mal feita o isolamento, o distanciamento numa primeira onda, você já infecta muita gente logo de cara e, consequentemente, no relaxamento, a segunda onda tende a não ser tão grande. Então, pode ser, né? Nós temos que aguardar esses dados aqui no Brasil que tenhamos um cenário talvez não tão intenso de uma segunda onda como a Europa está vivenciando agora neste momento ainda. Tem locais do Brasil onde nós estamos ainda na primeira onda. Lembrar que o país é muito, o nosso país é muito grande, com realidades bastante diferentes, com regiões que fizeram melhor esse distanciamento, pouparam mais indivíduos, consequentemente, temos mais indivíduos suscetíveis, e outras regiões onde o isolamento praticamente não houve, onde muita gente já se infectou, e o número de suscetíveis é bem menor e, consequentemente, a tendência dessa segunda onda é menor. O que é claro que parece constatar o que a gente já imaginava é que, numa primeira onda, quem não tem condições de fazer o distanciamento social, as classes socioeconômicas menos favorecidas, são as que mais se infectaram. E nesta segunda onda, que começa a aumentar aqui em São Paulo especialmente, quem vem adquirindo Covid são justamente aqueles que fizeram o distanciamento bem feito, ou seja, são os hospitais particulares onde a gente está enxergando um maior aumento de número de casos. Mas tudo isso a conferir, né, Denise? A gente precisa acompanhar essa epidemia de uma maneira tão dinâmica como é a Covid-19 para entendermos toda essa realidade, por enquanto isso passa somente de uma modelagem, de uma suposição do que está acontecendo no dia de hoje. É, e pode ter relação com flexibilização, não é? Porque nós temos uma flexibilização maior de atividades, algumas que levam aí uma proximidade maior das pessoas, como bares, tem festas já ocorrendo, então pode ter uma certa relação, não é? Feriados? Sem dúvida. Se a gente entende que o distanciamento promove a diminuição dos casos, a queda da circulação, a aproximação é justamente o inverso, você favorece a transmissão. Por isso que essa aproximação tem que ser sempre cuidadosa, tem que ser sempre progressiva, uso de máscara, distanciamento, e aglomerações não é hora de fazer. Nós estamos voltando aos poucos e deveria essa volta ser bastante lenta e gradual para que a gente não tenha nenhum impacto, mas, de novo, observando esse impacto agora, justamente naqueles que tiveram um isolamento melhor. Infelizmente, por enquanto, a gente está vendo esse aumento em todos os estados do Brasil, mas com essa característica de estar predominantemente acontecendo nos hospitais privados. Perfeito. Conversei com o Renato Kifuri, que é infectologista e vice-presidente do Departamento de Imunizações. Então, Renato Kifuri, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Inês. Uma boa tarde a você e os seus ouvintes.